Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar de três livros matadores, beleza? Vocês pediram muitas indicações aí no canal, então se inscreve, compartilha o vídeo, manda de repente para alguém que está desanimado aí nessa quarentena que dura mais de 100 dias, de repente alguém está desanimado aí que você conhece, manda as indicações aí que a pessoa pode se divertir e aprender muito com esses livros. E esses livros que eu vou indicar tem uma correlação com o Brasil também, com a nossa realidade, então vale muito a pena. Vamos começar por Os Últimos Mafiosos, beleza? Esse livro aqui, do John Follin, ele é lançado pela LaRusse, editora, certo? É um livro que ele fala da ascensão e a queda das famílias mafiosas. Então tem muito a ver com o Brasil, porque você lendo Os Últimos Mafiosos, você vai identificar códigos que são usados hoje pelas facções aqui no Brasil. Fora isso, mano, aqui conta a história da família Colionese, que é a família que originou o Mário Puzo a fazer aí o Poderoso Chefão. Então se você quer saber tudo sobre a trilogia Poderoso Chefão, você tem que passar por esse livro. Fora que os códigos, como eu disse, das máfias aqui, as ações que os mafiosos tomam, cara, tem um momento aqui que a máfia vira terrorista, e aí, mano, é juiz voando para tudo que é lado, é advogado, policial voando para tudo que é lado, aí os caras têm que tomar a mesma atitude de proteger a Itália, no caso. Tem aqui o começo da ascensão das famílias, tem os caras mais cruéis que os outros, tá ligado? Então se você não consegue acompanhar uma obra tão pesada, quando vai ver um documentário, alguma coisa, se você já não consegue nem ver o Bart na TV, aquele cagueta lá, imagina você ler um livro desse, tá ligado? Então é recomendado mesmo para quem gosta do assunto, tá ligado? Ultimamente tem uma moda de dizer que esses livros influenciam na administração de empresas, tal. Cara, eu não acho isso. Eu acho que é cruel a pessoa associar livros de máfia à administração de empresa, tá ligado? A administração de empresa não pode ser psicopata, e aqui tem uma pá de psicopata, tanto do governo como da máfia. É isso, beleza? Aí na sequência, vou indicar para vocês, do Roberto Saviano, simplesmente um dos melhores repórteres jornalistas que existe no mundo. Esse Roberto Saviano escreve demais, mano, mas ele fez Gomorra, tá ligado? Esse Gomorra aqui, ele foi vencedor do Grand Prix de Cannes, aqui, né? Grand Prix Cannes, né? Mais de 2 milhões de exemplares vendidos na época que eu comprei o livro. Vocês imaginam só. O que que se trata aqui? Aqui, mano, se trata simplesmente de uma reportagem sobre as máfias ali que agem em Nápolis, em toda a campanha, né? Que eu não sei onde é esse lugar a campanha, mas eu sei que elas agem mais em Nápolis. Tem um momento aqui do livro que ele é tão cruel, tão cruel, que eu parei assim, até marquei aqui, parei e falei, mano, eu vou dar uma descansada no livro, porque, assim, você não acredita como o ser humano pode fazer isso com outro ser humano para poder ganhar dinheiro. Tem uma parte aqui que passa pelas confecções de roupas, pelas máfias italianas de confecções, de como surgiu essa coisa de que a Itália tem coligação com a marca. Então, cara, é um livro, assim, é da Bertrand Brasil, né? Eu indico muito, assim, porque além de ser um sucesso de crítica e público e tal, ele virou um fenômeno de vendas na Itália mesmo. Então, não tem como não virar, né, mano? E eu vou te falar, tem até aqui, ó, o Mário Vargas Llosa, né? Que é ganhador de vários prêmios. Aí o cara está indicando também que o cara escreveu um livro sensacional. Então, Roberto Saviano, para quem gosta de reportagem, para quem gosta de se aprofundar num assunto desse aqui, e vocês também vão achar muita coisa correlacionada com o Brasil, mano. Tá ligado? Eu mesmo fiquei ligando os pontos, assim, falei, caramba, cara, como tem coligação, né? Para terminar, essas três dicas aí, muita gente pediu, então por isso que eu resolvi separar esses livros. Tá ligado, Rafa? Eu vou aqui falar de um livro que é muito complicado, porque é o ponto de vista do filho falando do pai, né? O filho escrevendo sobre o pai. O Juan Pablo Escobar escreveu esse livro aqui, ó. Pablo Escobar, meu pai. Certo? Ó, Pablo Escobar, meu pai. Esse livro aqui, eu encontrei com o Pablo, está autografado aqui, ó. Ele vem no Capão, vem na minha loja, tá ligado? A gente trocou uma ideia aqui. Foi em 2015, a gente saiu junto, demos rolê nas quebradas. Foi sensacional. Ele é um ser humano fantástico, o Juan Pablo Escobar, o filho do Pablo Escobar. Claro que o Pablo Escobar tem todo aquele problema de ter feito o tráfico de drogas virar uma pandemia, tá ligado? E de ter trazido a parte terrorista para a coisa, de ter tomado atitudes assim, execráveis. Mas aqui, as histórias que não deveríamos saber, você vê muito o lado humano mas também muito o lado das ações como elas foram tomadas. Então não é alguém de fora ali, não é um americano retratando. É um cara de dentro, é o filho do cara retratando. Tem um momento nesse livro aqui que ele vai encontrar o cartel de Cali. Na moral, rapaz, só esse momento vale o preço desse livro. Só esse momento, né? Você vê aí que é um livro bem grossão aí, ó. Tá ligado? Mas é um livro muito legal, que você aprende muito assim. Inclusive, o Juan Pablo Escobar já lançou mais um livro, né? Já lançou mais um. Então acho que é até para o próprio planeta aí. Então vale a pena vocês procurarem. Se vocês gostam de estudar a história dos traficantes, a história desses caras que fizeram impacto na vida de muita gente, né? Mano, para o lado, para o bem, para o bom, para o mal, você tem que estudar, você tem que pegar esse livro aqui para ler. Beleza? Ó, essas três indicações aí, eu pensei muito nesses livros. Então, vou repetir, são livros para as pessoas que são fortes, que gostam de estudar esse tema, sabe? Então se você não gosta, se você está num momento assim que você fala, pô, eu não quero ver esse tipo de tema, não esquente, que daqui a pouco o canal eu vou indicar uns livros mais leves, tá ligado? É que eu pensei mesmo em três livros matadores, assim, para fazer a indicação para vocês. Aproveitando aqui, se você não conhece a minha campanha do Apoia-se, vai lá, esse canal aqui, a editora, muita coisa que a gente faz é mantida pelo canal do Apoia-se também. O canal do Apoia-se acaba ajudando ali, né? Essa rede que a gente criou ali do Apoia-se acaba ajudando, tem um monte de gente lá dentro fortalecendo e a gente está gerando conteúdo também para essas pessoas. Em breve vai entrar um conteúdo aí inédito também para quem é do Apoia-se. Fora que eu publico lá contos, crônicas, dou trechos de livros inéditos que eu estou fazendo, trabalhos inéditos, prefácios, pós-fácios, eu mando tudo para o Apoia-se lá para quem está dando essa moral. É claro, né, mano? O cara dá uma força, você também tem que fazer uma contrapartida, tá bom? Então se você quiser conhecer a campanha do Apoia-se, entra lá. E lembrando, por último, quer ler quadrinhos? Siga os quadrinhos da Comic Zone, ó. Boca do Diabo, nosso recente lançamento, não é mais recente que o Paraquêlos, né? Já lançamos esse Boca do Diabo, que é a entrada do Bocu aqui no Brasil, né, mano? Esse francês fenomenal. E lançamos do Carlos Gimenez Paraquêlos, né? O Boca do Diabo é uma história de espionagem e tal, e o Paraquêlos já é esses adolescentes aqui, esses jovens, essas crianças, né, mano? Jovem não, mas crianças que elas entram no pós-guerra, elas são internadas ali num sistema copiado do nazista. Então, cara, são histórias assim, aí fala, pô, Fé, isso é pesado? Não, isso aqui não é pesado. São histórias trágicas, mas com muito bom humor, assim, o Carlos Gimenez é muito bom, cara, de fazer a coisa não degringolar para nada tão ruim assim, tá ligado, rapa? Me diga aí o que você achou das indicações, se eu fui muito cara de apresentador, se eu tive que trocar de tema na moral, eu gosto que vocês ponham nos comentários sempre, certo? Tem hora que eu quero falar muito do tema que eu estou empolgado, que nem dos três livros aí, então coloque aí embaixo o que você achou, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, e a gente se tromba no próximo. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho